Deixa eu te contar uma coisa, Pê. Isso, cara. Essa. Ó, vamos falar do Paraná Clube agora. Paraná terá jogos decisivos nos próximos dias, né? No domingo, o tricolor precisa pelo menos de um empate contra o Toledo pra garantir a classificação pra fase final do Campeonato Paranaense. A grande questão é que na outra semana já tem aquele duelo com o Botafogo, que perdeu de 1 a 0, que vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Domingo, o Paraná enfrenta o Toledo. Fora de casa, pelo Campeonato Paranaense. E na quarta tem Copa do Brasil, em casa, contra o Botafogo. Com tão pouco tempo separando as duas partidas, o jeito é priorizar uma das competições. E aí, que comece o leilão. Quem dá mais? Essa tá fácil. Se passar pelo time carioca, o Paraná recebe 2 milhões e 600 mil reais. Fácil não vai ser. Tem que virar um placar desfavorável, de 1 a 0. Mas qualquer vitória, por mais de dois gols, garante o cofre cheio. A grana tá ali, pertinho. Falta pouco pra chegar lá. Um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de confiança nas horas das finalizações, que a gente poderia ter aproveitado de uma maneira melhor. Não é segredo pra ninguém que o Campeonato Paranaense está em segundo plano. Mas essa partida contra o Toledo tem lá o seu valor. Se o tricolor não conseguir pelo menos um empate, pode ficar fora da fase decisiva de mata-mata do estadual. Fala aí, Alan. A prioridade é a Copa do Brasil, né? O Toledo briga pra se manter na elite do Paranaense e a gente briga por uma classificação, mas a gente não prioriza nada. E sim, a gente segue um planejamento em cima daquilo que os exames clínicos e a nossa fisiologia passam pra nós. A torcida discorda. O Campeonato Paranaense é muito importante pra gente, né? Mas a Copa do Brasil é o nosso foco agora, né? Porque é um título importante, né? E o jogo não traz só o título, mas também a arrecadação, né? Que o nosso time também precisa de verba e é isso. No estadual, o tricolor está na oitava colocação. Se perder, tem que torcer pra que o Cascavel CR não vença o PSTC. Uma missão para o time reserva, já que o treinador deve poupar os titulares. Tem que poupar até porque o jogo do ano pro Paraná é o jogo do Botafogo. Vai gerar receita e eu acho que a sequência do clube daí pega corpo e vai pro Brasileiro com série B com mais moral e mais respeito dos adversários. Muito bem, a galera sabe das coisas. Certo, Itê? Certo, melhor.